Música Conversa com o meu povo Temos a alegria de começar o mês de outubro que para nós é mês do sírio É festa na nossa Arquidiocese de Belém, é festa no Pará E é festa para todos os devotos de Nossa Senhora de Nazaré Que querem viver conosco, celebrar conosco este sírio do ano de 2011 Nós nos preparamos para o primeiro domingo deste mês de outubro Sabemos, como aliás temos aprofundado nas últimas oportunidades Que a vida da igreja, ela tem um seu ponto de referência fundamental Na Eucaristia celebrada nos dias de domingo É a nossa Páscoa semanal, é o nosso encontro com Cristo Que morre e ressuscita para a nossa vida, para a nossa liberdade Nós somos convidados a participar desta festa com o nosso Senhor Jesus Cristo E o domingo que celebraremos amanhã, que é o 28º domingo do tempo comum Nós queremos participar bem dele, com muita alegria, com muita disposição E para celebrar este domingo, é bom que nós estejamos atentos Justamente porque estamos em tempo de sírio Ao convite que nos vem do próprio Deus Jesus nos fala neste domingo do seu reino Com uma imagem que ao mesmo tempo é familiar para nós E com algumas dificuldades Um banquete Nós celebramos os momentos mais importantes de nossa vida Sentando-nos à mesa, junto com as pessoas mais queridas E também convidando os nossos melhores amigos Um dos ícones do sírio é o almoço em família O almoço do sírio E todas as nossas famílias se preparam para isso O Senhor nos diz na parábola que Deus faz o mesmo E se nós queremos ser seus convidados Se tomamos a sério o convite que Ele nos faz E se agimos como consequência daquilo que Ele mesmo nos apresenta Na parábola que Jesus conta Que Deus prepara esta festa E Ele manda muitos convites E sabemos que historicamente Os profetas foram esses que fizeram convites em nome de Jesus Mas quem pôs em risco a realização da festa Foram justamente aqueles convidados E aí faltavam comensais para tal festa E aquele desejo de fazer festa Quando os convidados não estão presentes Então fica sem graça O gosto da festa vai diminuir Deus quer celebrar a grande festa É a festa do casamento do seu filho Que é Jesus Cristo com a humanidade E Ele convida primeiro aqueles que são súditos Pensamos em Deus como rei E o que eles fazem? Eles se desculpam Eles não queriam ir à festa Que haviam sido convidados Nós podemos imaginarmos Como foi a atitude daquelas pessoas Que negaram Negaram este convite Para a grande festa do reino de Deus Muitas vezes nós nos comportamos desta forma Não estamos atentos aos convites Ao chamado Ao apelo que Deus nos faz E muitas vezes Como aqueles convidados para o banquejo de casamento Do filho do rei Então nosso senhor Jesus Cristo Com o seu povo Nós também não somos capazes de ouvir O chamado de Deus E muitas vezes Nós vivemos de tal forma Que aceitamos Obrigatoriamente certas normas Mas nos esquecemos De que Deus quer fazer convites Deus quer fazer um convite Para a grande festa Aliás A vida da igreja Quer se expressar Como uma grande festa Do encontro de Deus Com o seu povo Aquela pessoa que vive apenas para obedecer E é uma coisa boa Obedecer É coisa de gente inteligente Mas esta pessoa Nunca deixará de ser dependente Ela nunca experimentará A grande alegria De acolher o convite A parábola nos mostra Qual é a atitude de Deus Deus quer Compartilhar a sua alegria E ele não deixa de fazer isto Mesmo quando aqueles primeiros convidados Não acolheram o chamado que ele fez E aí Mandam os servos Irem por todas as praças E ruas Convidando a todos Que encontram pelo caminho A parábola toca Na reação do povo do tempo De Jesus Mas ela pode ser Aplicada também Em nosso tempo Ele quer que nós Nos aproximemos dele Que participemos Dessa grande festa Mas ele pede Vamos dizer assim Como se fosse uma festa mesmo Como a festa nossa de família Ele pede um mínimo de respeito É necessário ter esta roupa Esta roupa que expressa A vida do batismo Que todos nós recebemos A festa do nosso Deus Não podemos ser aquela pessoa Que estraga Que estraga tudo o que está acontecendo Nós somos chamados A ser pessoas que nos abrimos Para participar com alegria Porque tamanho o convite Que nos é feito pelo próprio Deus A compartilhar sua vida E sua alegria Ele quer que nós sejamos Seus amigos O Senhor não quer que nós sejamos Tirados da festa Nós perderemos a festa E perderemos o contato Com o próprio Deus Deus, é claro Continuará chamando Muitas pessoas Mas ele quer Que o acolhimento Seja feito com alegria Faz parte da vida cristã A alegria Faz parte Do ser cristão O gosto de estar com Deus E de estar na sua igreja Por isso O tempo que nós vivemos aqui É privilegiado Eu quis Antecipar As reflexões Sobre O evangelho De amanhã Com você hoje Justamente porque Continuaremos a reflexão Em torno Desta grande realidade Do sírio De Nazaré Hoje é dia De pedir ao Senhor Preparando-nos Para o domingo De amanhã Que nós Não apresentemos Desculpas Diante dele Que nós participemos Sim da sua festa Mudando a nossa vida Para sermos Realmente dignos De ser Seus Amigos Que nos aproximemos Dessa festa Que Deus prepara Para todos nós Eu gosto muito De São Francisco Que será celebrado Também dentro De poucos dias E um pedido Que ele fez Numa das muitas Orações Que nos são transmitidas Da parte de São Francisco É quando ele diz Que pedia perdão A Deus Que é a alegria Por ter deixado Habitar dentro Do coração A filha predileta Do demônio Que é a tristeza Você vai dizer Mas eu Não dependo De mim mesmo Às vezes Experimento a tristeza Alguém pode dizer isso Muito bem Você experimenta A tristeza Mas essa tristeza Pode ser superada A nossa fé Tem o seu núcleo Na Páscoa de Jesus Cristo Quem ama o irmão Passa da morte Para a vida Quem vive a palavra Quem participa Do mistério De Cristo Tudo isso Faz com que nós Experimentemos A alegria De superação Das dificuldades Que possamos ter Quero sim Deixar Neste sírio O convite A que todos Os encontros Que tivermos Com as pessoas Seja marcado Pelo dom Da alegria A alegria Que São Paulo Também considera Na carta aos gatas Como um dos frutos Da ação Do Espírito Santo Para tanto Superação De julgamento Ir ao encontro Das outras pessoas Não resistir Ao convite Que Deus nos faz Para querermos Bem mutuamente Aprender a perdoar Valorizar Os gestos Simples Das outras pessoas Quanta solidariedade Poderemos experimentar Nos próximos dias Aqui em nossa Cidade de Belém Como podemos Ajudar Por exemplo Nas nossas Famílias A superar A violência A gritaria A indignação Quando Dou o exemplo Daquele Traslado Que nós faremos No dia 7 Com a imagem Peregrina Percorrendo Tantas e tantas Partes Da nossa Arquidiocese Quem sabe Ao passar a imagem As famílias Pudessem Aproveitar Para Arrumar A casa Não estou falando Tanto da Arrumação Externa Mas arrumar A casa No sentido Da vida Entre as pessoas Mais respeito Mais dignidade A capacidade De valorizar Uns aos outros Eu passo Pelas ruas Nesse Translado Do sírio Ou como Em outras Oportunidades E muitas Vezes Eu Bato os olhos Em alguém E verifico Que ali No silêncio Às vezes Nas lágrimas Transparece Muita tristeza Às vezes Desolação Em muitas Pessoas O convite Que faço Preparando-nos Para esses Eventos Do sírio Arrume A casa Da sua vida Arrume A casa De sua família Ajeite a casa Melhore Para que A visita De Deus Que Nossa Senhora Passa Anunciando Esta imagem Este ícone Da Virgem De Nazaré Que é a imagem Peregrina Nos comunique Nos anuncie Que quem quer Entrar em nossa Casa É aquele Que é o portador Da paz E lembrem-se Quando eu Passar Pelas ruas Conduzindo a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Faço 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 A intenção De em cada Olhar Dizer Como Jesus Recomendou A seus apóstolos Em cada Gesto Em cada Cumprimento Tenho a certeza De que Eu direi As pessoas Lá dentro Do meu coração A paz Esteja Nesta casa Que a Virgem De Nazaré Nossa Senhora Rainha da Paz Nossa Senhora Rainha das Famílias Protetora Das Famílias Seja Ao percorrermos Com a procissão Os diversos Lugares Ela seja Aquela Emissária Do grande Convite Que vem Da parte De Deus Para a festa Da alegria Para a festa Da partilha Para a festa Do relacionamento Uns com os outros E então No domingo Como eu peço Que você arrume A casa De sua vida E a casa De sua família No domingo Após o sírio No almoço De família Todos possam Experimentar Esta alegria Da convivência Da partilha Do relacionamento Amigo D Legenda Adriana Zanotto